Fundos imobiliários, é sobre isso que eu vou falar hoje aqui no meu canal, no canal Blog de Valor, canal de Finanças e Investimentos. Eu sou o André Bona e é um prazer estar aqui com você hoje. Bom, pessoal, sobre fundos imobiliários, primeiro vamos dar uma recapitulada geral no que é isso, o que é um fundo imobiliário. Eu tenho já vídeo aí, é até antigo, mas o conceito está todo explicado inteiro, acho que tem mais de uma hora de duração detalhando fundos imobiliários, tá? Foi vídeos bem antigos que eu fiz, você pode olhar no canal e você vai encontrar. Mas vamos dar uma sintetizada aqui para a gente consolidar o conceito e o que é o mais importante dos fundos imobiliários que você não pode nunca esquecer antes de pensar em investir nessa modalidade. Primeiro, um fundo imobiliário, o próprio nome já diz, é um fundo, então o que o fundo faz? Ele reúne grupos de investidores que queiram alocar recursos num determinado tipo de investimento. Então, quando a gente fala disso, nós estamos falando que um fundo imobiliário tem o objetivo de reunir recursos de investidores, eu, você, qualquer pessoa, e pegar esse dinheiro e comprar negócios imobiliários, já que é um fundo imobiliário, então é um fundo que investe em negócios imobiliários. E cada um de nós é dono de um pedacinho, uma cota desse fundo. Então, esses negócios imobiliários podem envolver imóveis que são adquiridos para locações, arrendamentos de imóveis ou também vendas de imóveis. Então, a gente acabou de conceituar exatamente e agora nós vamos passar para a próxima parte que é o seguinte, beleza, mas quais são as vantagens de um fundo imobiliário? Olha só, hein, as vantagens que eu vou falar agora. Primeiro, a valorização das cotas, isso permite muita tranquilidade para você avaliar. Como assim a valorização das cotas, André? De que você está falando? Cota é um pedacinho que você tem do fundo imobiliário, beleza? Então, o fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa de valores. Então, quando você compra um pedaço de um fundo imobiliário, você está vendo o preço de cada cota ali e essa cota vai sendo precificada no mercado diariamente. Ué, mas qual é a vantagem disso? Nós estamos falando de imóveis, certo? O fundo é um meio de investir em imóveis. Quando você investe num imóvel diretamente, você compra uma casa, compra um apartamento, qualquer imóvel assim, você não consegue saber quanto que ele vale a cada segundo ou a cada minuto ou a cada dia. Você só vai conseguir saber quanto que ele vale no dia que você vender e se uma pessoa pagar aquele valor. Então, o que vale é aquilo que foi vendido. E mesmo assim, é difícil porque às vezes você se esperasse mais, conseguiria um valor diferente. Então, a facilidade que a cotação disso em bolsa dá é você saber sempre quanto que está valendo o seu investimento imobiliário. Isso é importante. Uma outra vantagem também muito interessante é que os fundos imobiliários, eles podem ser negociados em valores baixos. Uma cota pode custar, sei lá, R$80, R$90. Então, você consegue participar do mercado imobiliário mesmo não tendo muito capital. É lógico que tem os custos operacionais dessa transação, principalmente custos de corretagem que as corretoras vão te cobrar. Mas o fato é que você não precisa de ter R$500 mil ou R$1 milhão para se tornar um investidor imobiliário. Você pode comprar cotas de um fundo imobiliário, sei lá, R$1 mil, R$2 mil, por exemplo, R$3 mil, ou até uma cota se você quiser. Aí tem que avaliar o custo. Então, ele dá o acesso a pequenos investidores ao mercado imobiliário. E isso acaba te permitindo gerenciar o risco. Porque se você tem ao todo, sei lá, vamos dar um exemplo para que a pessoa tenha R$300 mil aplicado. Se essa pessoa tem R$300 mil e vai comprar um imóvel, provavelmente esse imóvel vai ser tudo, aquele montante que ele tem. Então, quando você tem este mesmo valor e tem um pedaço em fundos imobiliários, você participa do mercado imobiliário, sei lá, com R$20 mil, um pedaço da sua carteira. Ou, diferente disso, você está começando agora a juntar, você já pode participar do mercado imobiliário com valores ainda menores. E outra coisa que os fundos imobiliários te permitem, que também é sensacional, é a diversificação. Porque alguns desses fundos têm mais de um imóvel ou têm um prédio comercial, um pedaço de um prédio comercial com muitos inquilinos diferentes. E isso melhora o risco do que você ter um único imóvel alugando para uma única pessoa ou para uma única empresa. Então, ela facilita nesse processo. Então, outras vantagens interessantes é que você consegue, como eu falei anteriormente, investir com baixo investimento. Com baixo ticket, vamos colocar assim. Ele tem uma isenção de IR, que é a isenção de IR para pessoa física. Como é que funciona essa isenção de IR? Todo mês, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado que ele obtém para os cotistas. Então, ele paga na conta. É como se você recebesse uma renda de aluguel. Então, esse pagamento para pessoa física é isento de imposto de renda. Então, você sempre vai ter um recebimento de renda dos fundos imobiliários frequentemente. Mas é 95% do resultado. E se em algum momento um fundo não der resultado, ele não vai pagar. Mas é isso. Ele tem que pagar 95% do resultado mensalmente. Os outros cinco é para administração, reforma, ficar lá no caixa do fundo. Mas está ali, continua sendo o seu. Beleza? Então, é isso que são as três coisas interessantes, assim, que eu acho que valem muito a pena dos fundos imobiliários. Só que aí você vai me dizer, pô, mas você só falou coisa boa, André. Esse fundo imobiliário tem alguma coisa ruim? Claro, todo investimento tem vantagens e desvantagens e você tem que casar com a sua necessidade. Então, agora vamos falar das desvantagens do fundo imobiliário. Principalmente, e aqui a desvantagem requer que você tenha muita atenção, o fundo imobiliário tem uma baixa liquidez se você comparar com o investimento em renda fixa que tem liquidez diária ou com ações. Por quê? Porque o volume de negociação dos fundos imobiliários é menor do que ações, por exemplo. Então, pode ser que você queira resgatar o dinheiro e não consiga colocar, achar um comprador daquelas cotas que você está vendendo no preço que você quer com velocidade. É lógico que quanto maior for o montante que você tiver, isso vai ser um pouco mais difícil. Se o seu montante for pequeno, fica mais fácil. Mas a questão é que, apesar da baixa liquidez comparada com outros ativos financeiros, ele tem uma liquidez, mas muito, mas muito melhor do que você ter o próprio imóvel, onde só para arrumar um corretor, para avaliar, para não ser o que, vai demorar uns 30 dias. Então, e depois anunciar, receber visita e tal. Então, a baixa liquidez dele é com relação a outros ativos, mas a baixa liquidez dele não é baixa liquidez quando você compara com o próprio imóvel. Uma outra coisa que pode acontecer é você correr um certo risco, né? E que risco seria esse? É que como essa cotação dos fundos imobiliários acontece em tempo real, muitas vezes as oscilações vão acontecer, porque é um investimento de renda variável, e às vezes você pode falar, poxa, eu investi no imóvel via fundos e estou perdendo. É, porque é cotado a mercado. Assim como a sua casa, por exemplo, ela não é cotada todo dia, você não sabe o preço todo dia. Mas se naquele dia não tivesse ninguém interessado em comprar, ou poucas pessoas interessadas, o preço também seria menor. Só que essa sensação transmite para o investidor uma visão de desvalorização em vários momentos. O que você tem que ter em mente é que um fundo imobiliário, assim como um imóvel, é um investimento de quê? De longo prazo. Então você não pode ficar achando que ele não vai oscilar. Ele vai oscilar e é da natureza dos investimentos de longo prazo oscilar. Então, fechando esse assunto, fundo imobiliário é uma excelente alternativa de investimento de quem quer investir em imóveis. Ele é muito... tem uma vantagem da diversificação, tem uma vantagem de ser simples, né? Porque você compra uma cota e você tem lá o seu investimento imobiliário. E isso tudo também ajuda muito no caso dos pequenos investidores que passam a ter acesso a participar do mercado imobiliário. Então essas são as vantagens, as vantagens principais. Esse é o conselho de fundo imobiliário. E aí? Você tem fundo imobiliário? Se você tem, por que você tem? Se você não tem, por que você não tem? Fala aí, escreve aí embaixo aí, fala o que você acha de fundo imobiliário, baseado nisso que a gente falou e no seu conhecimento, pra gente dividir essa informação, beleza? Inscreva-se no meu canal aqui, marque o sininho pra receber as notificações e, principalmente, entre no blog de valor.com.br, cadastre o seu e-mail pra eu te mandar convite pras aulas ao vivo que a gente faz e mandar novas dicas direto no seu e-mail, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.